Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, olha só, novidade aqui no Atacadão do Papicu, viu pessoal, olha só Foi inaugurado ontem o açougue e fatiados, viu, olha só, olha só Açougues e fatiados, foi inaugurado ontem aqui no Atacadão Muitas promoções durante o resto da semana, viu pessoal Olha só, olha só Novidade maior, né pessoal, é aqui o açougue, né, o açougue que não tinha E aí, tá com a promoção, ó, promoção durante a semana toda, viu Show pessoal, venha conferir, venha aproveitar as ofertas aqui no Atacadão, no açougue, viu Top, top, top demais, durante a semana, depois vai ser aí decidido um dia, né, pra fazer aí as ofertas Foi inaugurado ontem pessoal, carne fresquinha, carne de qualidade, top, top demais, hein Aqui não tinha, né, foi inaugurado ontem, esse espaçozinho, né, açougue e fatiados Para você que quer levar presunto, queijo, tudo, né, em variedade E dia de quinta-feira também, em geral, é dia de promoção aqui no Atacadão, viu Olha só Todas essas plaquinhas que tem, essas plaquinhas amarelas, né, elas tem promoção Hoje virou um dos vilhões Virou um dos vilão, né Arroz e café Arroz e café é uma coisa que o brasileiro consome muito E os preços dispararam, hein Arroz, café, ficou muito caro Olha aí, olha aí, olha aí O que é ó, ó Virou um Irren sandal E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL